Ao menos seis pessoas foram presas numa operação contra a caça de animais silvestres e exóticos no Rio Grande do Sul. Os suspeitos são investigados por posse e porte ilegal de armas, crueldade contra animais e associação criminosa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.